Rede Massa, Foz do Iguaçu, no Paraná, estreia novo estúdio com novos cenários. Na manhã da última segunda-feira, dia 3 de abril, a TV Massa, afiliada da Rede Massa, que é afiliada da SBT lá em Foz do Iguaçu, Paraná e região, estreou o novo cenário no padrão Rede Massa. Um novo espaço conta com um monitor do lado direito, outro do lado esquerdo, um telão central, nova iluminação e detalhes em LED. Os programas locais do Primeiro Impacto, Paraná, Show de Bola, Destaque, Tribuna da Massa e Massa Comunidade passam a ser apresentados diretamente do novo cenário. O Grupo Massa Comunicação é um dos que mais investe nessas áreas da comunicação. Cadê aqui? Da comunicação. Investe em rádio e TV e outras filiais também irão receber novos investimentos, passando para o novo padrão. O Grupo Massa conta com 5 emissoras de rádio e 70 emissoras de TV e 70 emissoras de rádio pelo Brasil. 5 emissoras do Paraná de TV e 70 emissoras de rádio pelo Brasil. É... Cadê aqui? É porque eu errei aqui o negocinho. Eu estou corrigindo aqui. Cadê aqui? Agora sim. Então tá aí, né, gente? No outro se completo, fala mais online.bolasporta.com Parabéns aí a todo o Grupo Massa Comunicação pelo investimento. Infelizmente eu não tenho a foto do cenário do destaque, que ficou muito bonito, muito bonito mesmo. Mas parabéns aí a Rede Massa de Comunicação pelos investimentos. E é só o começo, viu? Muitas afiliadas, muitas filiais aí do Grupo Massa vão receber esses investimentos aí, tanto nos programas jornalísticos, esportivos e também de entretenimento. Você também pode ver a notícia do nosso site também no YouTube e no Facebook. E aí E aí Obrigado.